Olha como está ficando o meu jardim, meu jardim está ficando lindo, as árvores estão ficando todas cortadinhas, olha essas três aqui, está linda, 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 aquela ali também já foi cortada, está bem bonitinha essas três, olha aqui também, olha, aqui foram todas cortadas, agora vocês adivinham quem está cortando o meu jardim, olha essa aqui, falta só aquela cabecinha ali, mas olha aqui aquelas três, que linda, 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 gente, ter um jardim grande, é muito bom, mas dizer que tem trabalho, tem, viu, agora vocês não imaginam quem é que está cortando, vocês não imaginam quem é que está cortando o meu jardim, nem sei se fala cortando, mas vamos lá, essa aqui também já foi bastante cortada, só falta lá em cima, com certeza vai cortar com, cortar com feraica, olha, estão ficando já, o jardim já está ficando com o cara bem organizado, agora quem está segurando aquela máquina, quem é que está segurando a máquina, aí está a cortadeira do jardim, e hoje ela resolveu cortar tudo num dia só, ela disse que não precisa de ir para a academia, está com uma serra, e vamos ver aqui qual que é, se a serra é uma serra nova, não é, que serra é essa, essa é o Wolf Garden, Wolf Garden, a outra tinha quebrado. Acabou, Anny, quem que vai pegar? Manoel, vamos pegar romântico? Hoje, antes de comer, quase que eu ia ligar para onde que ela foi buscar Manoel, se foi... Diz ela, se não passaram na IKEA, e ali está bela, como sempre, a Anny já cortou bastante o jardim, falta ali cortar lá em cima, né, você vai cortar com feraica, né, a Anny vai cortar, e depois falta aquela parte de lá, aí esse ano, sempre quem corta o jardim para mim é a Anny, eu cortava junto com ela, aí depois que eu virei youtuber, minha vida não está fácil. Ok, aqui está bem bonitinho, bem cortadinho, aí depois o Steffi vai pegar, quando o Steffi me pegar, eu venho dar uma gravadinha. Aqui, essa aqui está cortada, essas aqui também, e depois falta aquela parte de lá, né, aqui ela cortou, aqui também, essas das bolinhas, cortou essas de novo, depois é só o Steffi vem pegar. Depois é só o Steffi vem pegar. O cachorro gosta bastante de carinho, né, muito carinho. E aí E aí Amém.